Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal. É uma nova série que eu tô fazendo que é de realidades. Então nesse vídeo eu vou mostrar a realidade antes de ser youtuber e depois de virar youtuber. Antes de ser youtuber, é claro que eu não sou nenhuma youtuber mega famosa nem nada. Mas já dá pra perceber algumas diferenças no seu cotidiano. Primeiro, todo mundo fica sabendo de tudo que você faz. Ou seja, você não tem mais papo pra conversar com as suas amigas. Ai, eu vou ligar pra minha amiga Sheila. Ai, peraí que alguém tá me ligando. Alô? Alô? Oi Sheila, tudo bom? Quanto tempo que a gente não se fala. Oi Moniz, tudo bom? Nossa, você não acredita o que me aconteceu. Eu fui viajar pra Disney e você acredita que eu fui parada pela polícia? Sério? É mesmo? Nossa! E me conta como foi, garota? Verdade. Eu não sei o que sabe. Eu vou parada. É porque eu tava começando a minha cidade, não sei o que eu sei. Tô chocada. Choquei, choquei. Nossa, me conta tudo. Cada detalhe. Versus... Youtuber. Nossa, vou ligar pra minha amiga Sheila. Ai, peraí que alguém tá me ligando. Alô? Alô? Oi Moniz, tudo bom? Oi Sheila, tudo bom? Você não sabe o que me aconteceu. Ai, eu vi no seu vlog. Tava no seu vlog e eu vi. Eu vi. Eu vi tudo. Ah não, não sei. Eu já sei de tudo. Eu vi tudo. Vi tudinho. Todo detalhe. Ah é? Tá bom. Ah, eu vi. Eu vi o seu post no seu Instagram. Eu vi. Eu vi o novo corte. Eu vi. Eu vi também. Ah, você também viu? Ai, então tá. Então tá. Então tá. A gente se fala mais tarde então, tá? Não esquece de dar um like no meu vídeo, tá? Então, beijo. Tchau. Então tá. Tchau. Beijo. Beijo. Depois que a fama sobe pra cabeça, fica assim, toda metida. Vamos lá continuar. Outra coisa que também é muito engraçado é que você tem que postar sempre no seu Instagram. Então, às vezes, isso acaba acontecendo. Seu cheque, por favor. E o calé. Esse restaurante já foi todo. Deve, deve, amei. Sushi, por favor. O que ele tá fazendo? Eu ia tirar foto do Sushi pra pôr no Instagram. Gente, estragou tudo. Gente, estragou uma foda. Tchau. Foi mal. Foi mal. Desculpa. Sinto mal. Não. Youtuber. Chegando. Oi. Youtuber. Chegando. Olá, pessoal. Tudo bom? Ou, às vezes, tem pessoas que cobram demais de você. Ou, às vezes, até haters. Le haters. Gente. Bafo. Gente. Peraí, deixa eu até tirar meu óculos. A Monizy não faz a unha. Olha isso no Instagram dela. Peraí que eu vou tirar um screenshot. E, nossa, gente. Ela nem tá postando tanto vídeo agora. Também, né? Não tem nenhum tempo de cuidar desse cabelo palha dela. Gente, que ridículo esse look que ela postou. Aff. Ela fez um vídeo passando Nutella na cara. Quem faz isso? Ridicula. Ridicula. Eu quis somar aqui, ó. Olha meu cabelo. Isso que é cabelo. Isso aqui. Isso aqui é pantene. Não é, sei lá, óleo de coco que ela passa. Agora, a Monizy, gente. Sinceramente, não sei como alguém suporta essa menina. Não sei. Gente, me sigam no meu Instagram, tá? Não sigam a Monizy. Ela sempre pede. Fica mendigando. No final do vídeo dela. Pra seguir no Instagram dela. Mas não sigam, tá? Sigam o meu Instagram, tá? Me sigam só. Só me sigam. Não sigam ela. Porque ela é chata. E fica mendigando. Quem mendiga no Instagram? Fica pedindo no final do vídeo. Ai, me sigam. Me sigam. Gente, tipo, que ridícula, mano. Que ridícula. Ninguém quer seguir ela. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir. Se você é nova no canal, não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo, no botão amarelo, escrito inscreva-se. Se você quer me adicionar no Facebook, o link vai estar aqui embaixo. E do meu Instagram também. Porque vocês já sabem, né? Eu adoro mendigar. Gente. Nossa, ela nem gosta mais tanto vídeo. Opa. Ai, deixa eu ligar pra minha amiga. Pera. Eu não tenho amigas. Ah. Tudo bom? Hoje eu vou... Opa. Sempre estarei aqui. Tá bom. Meu nome é... Antes de ser youtuber... Tá bom. Vou deixar. É. Tchau.